Olá pessoal, tudo bem com vocês? O papo de hoje vai ser falar sobre Aura. E eu vou dar muita atenção aqui à prestação de contas em relação ao vídeo anterior, que já faz um tempinho que eu postei. Eu que tenho posição na Aura, espero ter gerado valor para vocês de coração em relação ao fim do ciclo de baixa, nos preços específicos. E, pois bem, estamos chegando ao fim de um primeiro movimento de alta da Aura. E eu vou aqui capitular para vocês na parte técnica e vou trazer também o contexto macro que vai ajudar se eu acertar a Aura. Só não no curtíssimo prazo, não vai ser tão fácil assim. Vamos lá. Eu passo o primeiro gráfico, pessoal, é o DXY, aqui na ótica mensal. Lembrando que a Aura vai fortalecer o ouro, vai se dar muito bem se o dólar enfraquecer ou se os juros reais no mundo não mais existirem ou começarem a ceder. E nós temos, em outubro, os primeiros sinais de uma possível desaceleração da alta dos juros americanos. E quem sabe, depois da troca da Liz Truss lá no Reino Unido, da primeira ministra, o próximo, seja Boris Johnson de novo ou qualquer outro, tome uma política, tome uma atitude um pouco mais austera, mais pró-mercado, fazendo a libra se fortalecer e o dólar enfraquecer. Esse é o cenário básico que eu tenho. Que a libra vai se fortalecer e ela será a grande responsável pela contenção do dólar. Bom, aqui eu trago para vocês os grandes ciclos de alta do dólar. 1998 até 2004, 2003 aproximadamente. Depois nós tivemos a crise de 2008, um ciclo forte de alta. Mas o principal dele se deu aqui de 2014 até 2016. E esses ciclos de alta, pessoal, eles sempre rebatem em crise nos emergentes. Ou pelo menos tem sido assim. Então, nós estamos vivendo, a partir de 2021, esse ciclo de alta. Ele não tem a dinâmica de dólar subiu, crise nos emergentes, mas vem logo em seguida. Vem ali um ano, um ano e meio em seguida. Então, esse ciclo de alta para a nossa economia real vai ter rebote, na minha opinião. O mundo está ficando mais pobre com o dólar mais forte e o petróleo forte. O minério de ferro cedeu, mas ainda assim em níveis de 2020, 2019, lá nos 90, 80, 100 dólares. Então, vamos colocar que a economia precisaria de muita eficiência para crescer mais do que os anos anteriores. Porque nesse momento há um acúmulo de inflação e essa inflação só piora e o empobrecimento só aumenta quando o dólar, que é a moeda que negocia as commodities, por exemplo, vem se fortalecendo. Então, esse ciclo de alta para a economia real não é mole, não, pessoal. A gente tende a apertar os cintos, na minha opinião, já em 2023. A gente quem? Emergentes. Porque um dólar forte, globalmente, como é o DXY, ele beneficia a gente aqui no curtíssimo prazo, porque nós estamos com essa dinâmica de commodities e dólar forte. Então, exportadoras voando. Só que no médio prazo ou no curto prazo ele mata ou pelo menos dá uma extenuada forte nos países desenvolvidos. Principalmente aqueles que importam bastante commodities. Eles estão desacelerando porque está tudo muito caro. Esperando as coisas abaixarem. Para esperar as coisas abaixarem tem uma maneira única e simples. É parando de consumir. Parando de importar. Então, esse movimento do dólar forte com commodities forte que foi específico de 2021. Mais ou menos segundo trimestre de 2021 até esse momento. Ele vai gerar ainda não digo pobreza que é muito forte mas ele vai gerar uma contração de demanda. Isso aconteceu em 2015, 2016 para nós e a gente pode acompanhar pode acompanhar quem estava no mercado a queda abrupta das comorces. Então, o minério de ferro já caiu. o petróleo deu uma cedidinha mas o DXY pessoal na minha opinião não vai muito mais longe do que os 115 mil pontos. Eu tinha como cenário base o 110 já está no 115 então já errei ali eu achei que ele ia parar antes. Mas o mais importante é que a partir do momento que ele chegou no 110 pessoal a aura parou de cair. Então, a correlação dólar forte ouro para baixo juros subindo ouro para baixo parou para a aura. Isso é um ponto positivo para nós não mais falando da economia real agora falando da nossa aplicação que eu tenho em posição na aura na BDR. Então, o meu cenário base é o que pessoal? Que a gente não rompe a máxima de 2002 do dólar logo o pior dos mundos já foi para a aura. Agora eu acredito que o dólar vai se estabilizar nessa região entre 110 e 115 por um tempo e a aura vai começar a ter um cenário melhor do que teve durante toda essa alta do dólar e de quem o impulsiona que é o juros americano esse gráfico é o juros americano não acho que o juros americano curva longa vai abrir para além de 4,5% 4,50 ou para além dos 4,27 4,28 que foi a mesmo nível de 2008 pré-crise subprime abriu aqui 4,28 depois nós tivemos o subprime e aí o juros caiu porque se imprimiu dinheiro então aqui pessoal eu vejo outubro marcar o início do enfraquecimento do aperto monetário nos Estados Unidos e talvez também o início de uma economia mais fraca começando a desacelerar a terra do tio Sam logo o dólar também perdendo um pouquinho de tração isso tudo é uma combinação muito boa para o ouro logo também para a aura então esse papo macro é mais importante do que a aura começar a negociar na bolsa norte-americana do que a aura comprar participação fazer aquisição no Maranhão que me fugiu Gold River junto a Gold River é mais importante do que o aumento de produção da aura é ter um macro favorável até este momento pessoal principalmente no final de 2021 quando os Estados Unidos começam a enfrentar uma inflação mais azeda e eles começam a subir então os seus juros no finalzinho do ano passado e esse ano inteiro passamos por um ano aqui no Brasil de ciclo de alta um ano e três meses um ano e cinco meses então março até março 2021 começou o ciclo de alta até termos a última alta foi em agosto então um ano e pouquinho a gente não está prevendo mais altas eu também acho que os Estados Unidos na economia real até podem ir a 5% isso tudo bem entre 4,5% e 5% só que na curva de juros para 10 anos não precisa ir até lá para sempre um pouquinho antes então esses 4,28% aqui já começam a sinalizar para mim fim de ciclo toda essa região vermelha que eu trago para vocês era lá no ano passado a minha região fim de ciclo passou pelo 3,60% 4% passou pelos 4% agora está nos 4,27% 4,28% tem mais uma 4,50% para curva de juros futura a Selic deles lá realmente pode ir a 5% acho difícil em 2023 pelo menos no primeiro trimestre eles terem essa pegada porque eu espero que a economia americana irá esfriar então vejam que eu estou apostando em diversas coisas que não são verdades são apostas economia americana esfriando commodities câmbio e juros no mundo estabilizando depois de uma corrida por aumento de juros agora a gente vai ter aquela recessão que não se sabe se vai ser branda ou severa esperamos que seja branda e o mercado está apostando nisso quando a gente vai para a aura pessoal com todo esse papo macro quando a gente vai para a aura deixa eu tirar a marca d'água aqui espero ter gerado valor para vocês de coração quando eu falava olha pessoal por mais que o movimento do dólar não tenha sido muito agradável a aura para mim tinha um único alvo para baixo alvo final tinha vários alvos e eu fui comprando em todos eles mas o mais agudo era esse aqui terminava aqui nos 26 reais certo tenho ainda o 24 mas eu já não tenho aquela crença de que poxa vamos encarar uma tendência super forte de baixa para a aura em 2023 eu vejo estabilização tendo esses aqui os valores de fundo e na alta o 33,91 já foi conquistado o próximo é o 37,50 37,41 está chegando lá que é esse movimento que vai ser muito espelhado a este movimento a este movimento então a primeira parada é aqui e aí acho que a gente vai olhar para as condições macro deve sentir um baque até os 33 pelo menos 34 é ruim se voltar para os 28 mas tudo bem porque eu não tenho o cenário então pessoal que vai piorar daqui não passa é o meu cenário base é a minha opinião não é verdade a gente sempre chuta no mercado financeiro então o que isso quer dizer para mim que ela perde a tendência de alta e ela ganha a tendência lateral para que quando o Fed comece a cortar juros por exemplo ela faça assim suba então nós estamos na tendência lateral entre 37 e 28 é um belíssimo belíssimo ponto de aporte pontos de aporte range de aporte eu tenho aportado acima dos 37 eu começo a aportar menos e abaixo dos 28 eu começo a aportar mais abaixo dos 26 mais tá dentre os 26 ou os 28 aos 33 aos 37 e a região 100% eu aporto o que eu geralmente faço mês a mês tá aonde eu vou rebalancear a aura você deve estar se perguntando eu só vou fazer rebalanceamento da aura pessoal aqui nos 45 para cima tá é de Honduras daquela treta de Honduras para cima aqui ó aqui foi Honduras e depois foi a o fato relevante que ela permanece fazendo mineração lá então é essa região aqui e eu faço o rebalanceamento dentre os 46 aos 56 tá então tá bem distante ainda mas só quero dizer para vocês que para a direita do gráfico da aura o que eu espero pessoal um bom ano 12 a 24 meses de estabilidade nessa faixa aqui tá eu não sei se ela já teve estabilidade teve aqui ó no seu IPO tá estabilidade então espero isso bastante equilíbrio tá eu acho que esse equilíbrio começou tá e as faixas de preço mínima e máxima estão em 24 26 33 e 37 tá o miolo aqui é o mais bacana para se aportar e aí eu só vou fazer rebalanceamento tá se eu acertar e se um dia ela tocar nos 55 54 56 a começar nos 45 mas confesso talvez eu nem faça aqui nos 45 eu só pare de comprar com a intensidade forte tá pessoal é isso eu não sei se vocês concordam com a minha eu estou assumindo aqui que vai acontecer certas coisas para o dólar para os juros tá principalmente esses dois que impactam bastante no preço do ouro e por isso eu estou acertando e aqui está as menções em vermelho né nessas altas aqui ó para o ano de 2023 17 reais 20 reais 20 reais de novo tá se a gente plotar elas a preço futuro a partir da mínima atual tá nós chegaríamos aos 44 47 45 certo então vou pôr até de vermelho aqui de vermelho fazendo bobagem aqui para vocês vou traçar aqui de amarelo tá aqui agora sim a região onde eu gostaria de fazer os meus rebalanceamentos tá aqui certo pessoas queridas espero ter ajudado vocês com a aula não foi fácil pelo menos não está sendo fácil eu errei eu achei que o Fed não ia pisar no acelerador tão cedo em relação aos juros então isso me colocou muito para trás eu estava esperando que o fundo de 2022 seria o da de Honduras acho que é Honduras ou El Salvador não me lembro onde que ela perdeu ali por uns dias o direito de minar achei que seria aqui e não não foi e com argumentos macro então errei e falei para vocês isso bom depois dessa leitura errada aí sim eu projetei esse alvo e pelo menos deu para recuperar boa parte do erro acompanhando macroeconomia e também análise técnica nos colocando aqui nos 26 eu espero que no mínimo nos 37 agora tenham a primeira alta e a partir daqui a gente passa os próximos 12 meses brigando entre 24 a 37 para que quem sabe em 2023 eu acho muito cedo mas sei lá 2024 a gente encara uma tendência de alta e aí sim 45 e os 54 56 são os alvos certo pessoal é isso sem mais delongas grande abraço para vocês tchau 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 tchau